Oi, eu sou Daniela, eu sou professora de yoga, me converti nisso e estou fazendo o curso de transformação quântica da consciência com a Silvana e eu queria contar que para mim foi uma porta que se abriu, este curso, eu não ia vir fazer este curso, mas alguma coisa me empurrou faz tempo e tudo se deu para esta vez eu fazer, quando eu cheguei neste curso e falaram, este não é o curso, outro nome, que eu achava que estava vindo também como outra pessoa, eu pensei, nossa, eu estou em um curso errado, mas alguma coisa me falou, você tem que ficar aqui porque aqui que você veio, eu já fiz também vários outros cursos de outras técnicas de cura e sempre sentia que estava me faltando alguma coisa, então o ponto cero, famoso ponto cero que fala Silvana, me abriu a porta para entrar numa, como poderia explicar, no eu sou, eu obter confiança no que eu estou fazendo, sim, acreditar verdadeiramente, eu fiz o curso, por exemplo, da reconexão, da cura reconectiva, os ensinamentos foram ótimos e tudo, só que eu tinha muita dificuldade para ver, para sentir a coisa, para me conectar, para entrar nisso, ninguém nunca falou do ponto cero e a respiração e foi como se o tempo parasse para mim e eu entrasse na imensidão e não fosse eu já, então eu sinto que aí nesse ponto que meu ego atrapalhava, meu ego de eu quero fazer, eu quero muito fazer, então no ponto cero não tem o ego, então é como, uau, é como todas as possibilidades, sabe, é como um oceano de possibilidades, mas é como, é como sobrevoar um oceano para mim, é isso, e é fantástico, e eu agora, eu não me arrependo de nada, porque é como a chave que estava faltando para abrir minha porta, a porta para permitir a cura, em mim e nas outras pessoas, então fico super grata, estou super feliz e recomendo a todas as pessoas, legal! O sal da terra